Deus vai calar a boca do inimigo, o Senhor ele manda falar para o teu coração, pessoas têm se deixado usar pelo adversário para falar mal do teu nome, para sentar em mesas e tentar manchar a tua imagem, pessoas invejosas que gostariam sim de ocupar o teu lugar, pessoas que olham para a tua vida e pensam que a tua vida é muito fácil e gostaria de estar aí onde você está, só que Deus manda dizer assim para você, não te preocupa, porque toda ferramenta que o inimigo levantar contra a tua vida, o próprio Deus irá quebrar, Deus manda dizer para o teu coração nesta hora, descansa aí a tua alma, porque onde o inimigo pensou que iria te destruir, pensou que iria te fragilizar, usando alguém para falar mal de você, usando alguém sabe para fazer intriga, contenda e confusão, envolvendo o teu nome em um determinado lugar, Deus manda dizer que vai entrar lá para calar a boca do inimigo, essa palavra, então levanta aí a tua mão e deixa eu profetizar sobre a tua vida, Deus vai calar a boca do inimigo a teu respeito, Deus vai trazer verdades em ambientes onde o inimigo estava tentando semear contenda, Deus fala para você aqui nesta hora, que um projeto do inimigo que estava arquitetado, já estava planejado, está sendo rasgado ao meio, porque ele estava tentando atingir a tua imagem, ele estava tentando manchar o teu nome, ele estava tentando te prejudicar, citando coisas que não foram verdades e distorcendo verdades em determinados lugares, só para te complicar, você está entendendo? Só que Deus manda dizer para você, não te preocupa não, porque onde você não pode ir, aquilo que você não pode fazer, Deus manda dizer assim, ele faz com a sua poderosíssima mão, papai está dizendo assim, terreno que tu não pode pisar, lugar que você não pode entrar, pessoas que você não pode encontrar, Deus manda dizer que está indo lá, viu? Deus manda dizer que está entrando pela aquela porta, e Deus está sentando, ei, na mesma mesa, e Deus manda dizer que está indo lá para desmanchar, projetos do inimigo, contenda do inferno, intriga do adversário, que o inimigo, sabe, tem semeado ali, sim, usando pessoas que tem inveja de ti, só que Deus manda dizer para você, nada disso prevalecerá, porque Deus é Deus que a obra do inimigo sabe desmanchar, e Deus está quebrando, desmanchando, obra do inferno, Deus manda dizer, descansa aí o teu coração, aquieta aí a tua alma, era para ser a tua destruição, era para fechar portas para você, era para quebrar vínculos na tua vida, era para tirar pessoas importantes de perto de ti, só que Deus manda dizer que operando Deus, ninguém consegue impedir, e quem opera na tua vida é o Senhor, o que está nas tuas mãos, o projeto, o plano, aquilo que você tem, foi Deus que te entregou, e tem gente que não entende, tem gente que acha que você está querendo aparecer, tem gente que acha que você está querendo chamar a atenção demais, tem gente que acha que você sabe, está se intrometendo, está sabe, se apresentando, mas não é isso, você está cumprindo o teu propósito, e é Deus quem te coloca em destaque, e é Deus quem prospera as obras das tuas mãos, e é Deus quem te dá visibilidade, a tua visibilidade tem incomodado alguém, a tua visibilidade tem, sabe, tem trazido inveja para o coração de alguém, alguém tem olhado e tem dito, eu não vou deixar mais ela crescer, eu não vou deixar mais ele aparecer, eu vou sujar o nome, vou sujar as obras, vou quebrar vínculos, vou distanciar pessoas, vou desfazer até mesmo amizades, tem alguém que tem proposto no coração fazer isso, e Deus manda dizer para você aqui agora, quieta aí o teu coração e descansa a tua alma, porque aquilo que o inimigo tem planejado e tramado contra a tua vida não se cumprirá, aquilo que o inimigo tem tramado e planejado contra a tua história não se cumprirá, porque Deus está sentando em mesas de reunião para desfazer aquilo que estão fazendo contra você, para desfazer uma intriga e uma confusão, que usando o teu nome levantaram lá, só que Deus fala assim para você, o inimigo, ei, fechou a porta para você não entrar, só que esqueceu que não há limite para o teu Deus, e Deus manda dizer que está indo lá para resolver coisas que você não pode fazer, ei, Deus está indo lá para desfazer projetos em reuniões em lugares que você não pode entrar, então aquieta o teu coração, pessoas movidas por inveja que se levantaram contra a tua vida de mãos vazias voltarão daquele lugar, você está entendendo? Elas foram com muita sede, pensando que o que elas iriam fazer iria dar um efeito terrível na tua vida, elas foram, sabe, com muita alegria, eu vejo pessoas se unindo e saindo juntas, indo para um lugar e falando, agora nós vamos conseguir destruir, agora não vai ter mais espaço para ele, não vai ter mais espaço para ela, agora a gente vai tirar ele, vai tirar ela deste lugar, eu vejo pessoas saindo juntas da casa, indo para um determinado lugar, para lá, você está entendendo? Semear contenda, para naquele lugar fazer o que não devia, usar o teu nome indevidamente, distorcendo verdades, trazendo mentiras, só que Deus manda dizer assim para você, nada fica em oculto diante dos olhos do teu Deus, nada fica em oculto diante dos olhos do Senhor, Deus vê o profundo e o escondido, e o que era para te prejudicar, que estava sendo posto em destaque na mesa de reunião, aquilo que estava gerando intriga e confusão, aquilo que estava vindo, sabe, como ferramenta de contenda, para manchar o teu nome, para quebrar, sabe, as obras das tuas mãos, Deus manda dizer que está caindo por terra, levanta aí a tua mão agora que eu vou profetizar sobre você, toda a ferramenta do inimigo, que nos últimos dias, você bem sabe, os últimos sete dias tem sido mais difícil, Deus manda dizer que essa ferramenta está sendo quebrada, Deus manda dizer que toda obra de contenda, de intriga, de confusão, de disse-me-disse, Deus manda dizer que está sendo despedaçada, alguém que se levantou contra a tua vida, com muita inveja no coração, para tentar te prejudicar neste lugar, Deus manda dizer para você, vai voltar de mãos vazias, porque o Deus que você serve é Deus para te socorrer, e Deus manda dizer que não vai deixar o inimigo te envergonhar, eu vejo Deus quebrando uma grande vergonha que já estava preparada, eu vejo Deus quebrando uma grande vergonha que para você já estava preparada, só que Deus manda dizer que agora está sendo quebrada, prepara o teu coração, porque Deus vai fechar a boca do inimigo, Deus vai calar a boca do adversário, e ele não poderá fazer confusão com o teu nome, porque Deus não vai deixar você crer, então recebe aí do outro lado, amém, amém, deixa eu orar contigo agora, apresentar a tua vida a Deus, qual é a tua causa, qual é a tua petição, qual é o teu pedido, em nome de Jesus, coloca aí no altar do Senhor, que eu quero apresentar contigo, amém, oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, para te adorar, exaltar, bem dizer o teu santo nome, Deus obrigada, obrigada por nos reunir aqui, obrigada por trazer esta pessoa até aqui, porque eu creio, eu creio que ela não chegou por acaso, eu creio que a palavra ministrada encontrará cumprimento na sua história, toda a ferramenta do inimigo preparada contra esta vida é quebrada, toda a obra do mal, onde ele usou mentira e engano, para prejudicar, para manchar o nome, para destruir as obras das mãos que caia por terra agora, Deus manda dizer que onde investiram contra a tua vida, ele muito te abençoará, Deus é contigo, você crê, recebe aí do outro lado, em nome de Jesus, amém, e amém, que papai do céu te abençoe muito, deixa a curtida, compartilha com alguém esta palavra, convida alguém para ouvir essa mensagem junto com você, tá bom, beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, amém.